Faz tempo que eu não ouço mais aquele velho grito Que ecoava mito, mito em redes sociais Ai, ai, culpar as ONGs não pegou tão bem Querer um filho embaixador também Ai, ai, ai Acho que papo de cocô não é bom Nem detonar a mulher do Macron Ai, ai, cadê aquele eleitor? Fazendo arminha com a mão Achei que o sever estava mal Mas eu só faço desabar É, já teve gente que se arrependeu Mas a pesquisa eu não vou ligar Ah, ah, ah Pois essa coisa que me elegeu Que me elegeu Eu sei que não vai desabar Ah, 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 ah E desabou Desabou Desabou